Pelo segundo dia consecutivo, o início da cobrança do pedágio na BR-163 foi tema dos debates na Assembleia Legislativa. O deputado João Grandão, que na sessão de terça-feira encaminhou requerimento à mesa, convocando a direção da CCRMS Via e o representante da ANTT para uma reunião com os parlamentares, reiterou a importância da aprovação do documento em regime de urgência. Ninguém está aqui querendo duvidar das informações, por isso então o requerimento para convocar quem é de direito para falar desse tema, explicar, dizer onde é que está os 10% duplicado, enfim. Então essa é a nossa preocupação e entendemos que ela deve ser uma preocupação dessa casa, por isso nós colocamos o requerimento. Os deputados Maurício Picarelli, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, O Nevan de Matos e Cabo Almi também questionaram reajuste de 52% em relação aos valores apresentados em 2013, com os quais a empresa venceu o leilão da BR-163 e as obras já realizadas. O transporte de mercadorias com certeza vai ter um aumento aí em vários insumos, etc, etc, porque as pessoas vão ter que cobrar de alguém e quem vai acabar pagando o pato com certeza é o consumidor, é o cidadão, o usuário das estradas. Se tratava de iniciar com R$ 4,00, hoje já começa com mais de R$ 7,00, ou melhor, você já está majorando um preço que nem se iniciou a cobrança, você tem um contrato para começar com um valor, você já começa com mais de 50% de reajuste em cima desse preço. O início da cobrança de pedágio já mobiliza vários setores, produtores rurais de São Gabriel do Oeste, que reclamam que as obras naquele trecho da rodovia deixaram indústrias e fazendas sem acesso, empresários que ficaram no meio da duplicação sem retorno e viram o faturamento cair pela metade e o sindicato dos caminhoneiros, que deve entrar na justiça contra o reajuste. A direção do sindicato esteve reunida pela manhã e decidiu ingressar com uma ação civil pública ainda hoje. A categoria questiona o argumento do diretor-presidente da CCRMS Via, que entrevista coletiva realizada na tarde de ontem justificou o reajuste além do índice do IPCA, como prevê o contrato de concessão. A concessionária afirma que a revisão de preços se deve a obras não previstas e a lei do eixo suspenso, que desobriga o motorista a pagar pelo eixo não utilizado. Mato Grosso do Sul é exemplo de todos os demais estados da federação, não se usa trabalhar aqui com eixo erguido, porque os caminhões que cruzam os nossos corredores, eles tanto vão como vêm carregados. Então, sul-mato-grossenses não irão se beneficiar dessa lei. O Relações Públicas da entidade fez uma conta rápida para explicar o que o cidadão comum, que utiliza a rodovia eventualmente, tem a ver com toda esta discussão. Uma empresa que tem 50 caminhões, que tenha 100, que apenas 50, passe o mês trabalhando no estado, se cada carreta fizer 4 viagens durante o mês, pagando aproximadamente R$ 1.000 de pedagem em cada viagem, essa empresa vai ser onerada em R$ 200 mil em apenas um mês de trabalho. Quem vai absorver toda essa despesa? O produtor não tem como, o transportador muito menos, e a sociedade. Então, toda essa despesa vai refletir na mesa do consumidor final.